Mas é aquela fita, né? O desafio do monge não é passar três anos em cima da montanha, no topo da montanha, meditando. O desafio do monge é descer da montanha depois de três anos e cultivar a mesma paz lá de cima, aqui na Babilônia. E é isso que eu tô sentindo, tá ligado? Minha alma está perdida, já deixaste de sonhar. Desde que eu vim aqui pra Sampa, tudo mudou, tá ligado? Tudo. A rotina, as responsabilidades, o trabalho, os planos, tá ligado? E por mais que mudança traz movimento pra nossa vida, né? Às vezes esse movimento é bem desafiador, tá ligado? A ponto da gente não saber muito bem como lidar. Bora aí, que abenço. A vida é uma passagem curta, mano. Tão curta que a gente não controla nada aqui. E eu tenho passado os momentos mais difíceis, o momento mais triste da minha vida é esse momento que eu tô passando agora. Depois que minha irmã foi embora, que minha irmã faleceu. É uma tristeza muito grande no meu coração que não tem nada que consegue suprir essa falta, tá ligado? Por mais que eu esteja botando movimento, trabalhando, andando de bike, fazendo novas, tentando colocar coisas novas na minha vida, na minha rotina. A falta é muito profunda no coração e é foda pensar que eu possa ter que viver com isso o resto da vida. Porque nesse momento não tem mais o que fazer, não tem nada pra fazer, não tem mais nada pra falar. Já era, tá ligado? Ela já está em outro lugar. E lidar com isso é muito foda, mano. É muito desafiador porque a gente não é educado, mano, a lidar com a morte, tá ligado? E o mais foda é que a gente tinha pensado várias paradas junto, planejado vários bagulhos lá pro futuro, tá ligado? E infelizmente não vai mais dar pra fazer nada, tá ligado? E aí, tipo, essas coisas que a gente tinha planejado, infelizmente eu vou ter que dar uma outra direção, né? Encontrar outra forma de conseguir preencher essas paradas. Então, eu tenho minha mãe aqui, tenho meu pai aqui, tenho os dog, hoje sob minha responsabilidade. E é algo que me traz a força de vida também, essa responsabilidade. Mas a falta que ela deixa, mano, tipo, em vários momentos que eu consigo trabalhar minha cabeça, do nada, me vem a lembrança e aí, tipo, é como se abrisse um buraco de novo. E eu mergulhei nessa parada profundamente. Então, eu não sei como que eu vou conseguir suprir isso. Já pensei em voltar pra estrada, tá ligado? Voltar a viajar de carona, viajar de bike. Fazer o corre, mano. De conhecer outras culturas, outras experiências. Documentar, que é uma parada que eu me amarro, tá ligado? Também pensei, sei lá, em ter uma filha e botar o nome dela. Não sei se isso, de certa forma, poderia suprir. Eu penso em várias coisas, na real. E não sei se é porque é muito recente. Tem um mês. Mas é muito difícil, tá ligado? E cada dia que passa é mais difícil. Então, eu não quero me permitir desanimar. Pelo contrário, eu quero botar movimento nas paradas. Mas a vida com essa situação ensinou. Já tá ensinando muito, assim. Principalmente sobre aproveitar, tá ligado? O momento. Não ficar com medo de falar. Não ficar com medo de abraçar. Não cultivar orgulho, tá ligado? Desfazer o máximo que der do ego. Sabe? Tipo... Não ser uma pessoa egoísta, tá ligado? E... Sei lá. Tá perto da natureza. Uma parada que eu tô, mano, me organizando, assim. Pelo menos mentalmente. É pra ir pra floresta, mano. E pra Amazônia. Dietar as medicinas da floresta. Com os indígenas. Sabe? Me aprofundar nesse estudo da conexão com a natureza. Porque eu sei que isso vai me trazer outras conexões mentais também. E... Talvez mais entendimento. Ou... Abrir mais processo pra trabalhar. Mas... É... Sempre coisas que vão me levar ao caminho da evolução, tá ligado? Por mais desafiadora que seja. Mas... É... Tem sido bem desafiador encontrar força pra levantar da cama. Pra ir atrás das paradas. Agora, como eu vim aqui pra São Paulo e mudou tudo. Então... Saber como que eu vou trabalhar. O que que eu vou fazer. É... Como que eu vou tocar a minha vida, tá ligado? É alto desafio. A vida é um sopro. Então... Não deixa teu sonho no rascunho. Porque pode ser que não dê tempo. De passar limpo. E tudo mudará. E tudo mudará. E tudo mudará. E tudo mudará. Dime a onde vai. E em que pensas?